Arco rap, niggas, get tsunami, é nosso, a street Dentro do movimento é pra vida na cena Cabeça na bandana, no contra e o sistema A nono canta para, NF na vida, pronto pra disparar Realidade, que manos tem medo de ir cara Nunca crê, mas ou faria Se rap é puta, bem-vindo a putaria Gente estressa, de nós dia-a-dia Puta armada é mal, mas ali boca tá pia Puta fuma, gava, babuquês e bucaria Mas é que se não, será que mamá na casa Quem china ou tá enfrenta por problemas E pra homem, canta, acredita Ou já passou, puta passa conseguida Terrei, eu sou ilusão Pra morir amanhã nem recordação Daquilo que é zero Dinheiro, tem ninguém perdido, ninguém é cera Broda, aguenta pressão Rabuleiro na pública, tudo Conexão, diabo sabe, não se amode Gana prega, eu sou Paquê que pode, cabum pensa, meu filho Nem brincadeira, diga-se na fala Nunca hoje é um caçadeira Não é respeito pra mudado Hoje é um cunha boca, mas tá concentrado Desde o começo, vista atualizado E preparado, pagava com voz de compressor Tenho e costa quente, mas é só calor Bem, eu sou, nasco a nuca, chumar, doutlo Lei, que pô, lei, emi Lei, que fosse senna e si Fui giudicatou, sou dar rebuvi Arco, rep, niggas Arco, rep, niggas Das novas, rep, niggas Bucato na cara é a porra Fica-fim, fica-fim,ưới, é o escra-stará, vos, o nó Não dá pra fazer mais não Bota da padeira, eu vou Diz tudo na tega em destano Mas se me derpê, vai ver o que pudeu Primeiro, só está te soltando Minha coxeta é o chão, comece a costa É o quanto de ação Osa, 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 osa Osa, 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 osa Osa, 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 osa Osa, 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 osa Osa, 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 osa Música 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 Corre, eu sou chitado Me vou mandar Minha mano me avisado Eu vou pegar o microfone Microfone Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Luta, dispara, bala, catassara Ores, atrasancas, atrasancas, vingança E o louco doíça Sararam vigarinhos sem mineiros Eu não sabia, mas não quero ser moral Diz-me só de irmandade E a distorce de ser E a chica era nova era Morte se avança Morte se descansa, mas ninguém Cata canse enquanto homem que descansa Pone que era santa, um golpe suspender Sintidor, todo comanda terror Mano se solta de poder Ninguém que tem valor Ser humano que tem cura Tu vive na altura E a chica era assim Agora é linda Nossos linda da boleta E a chica era rapaz Tem uma linha que tem tempo aflavo Mas aflava bo Nos tudo em preto Nos é raça de preto africano Tem que ser assim, rapaz Nos ficha porraza E nos cada comi O que mais faz Era a mulher que está nera Matou a agência Pensa que nós é povo E a chica é o populista Tarmando é o nosso povo Tá pega, tá mata Um por um Mas nós contra preto Nós tem que lhe mata Polita Cadê num braço Cadê num preto Tem que ser Tem que ver Se tem um contra de mundo A missa casa Represento o Goste-lí Pilha numa xinxina Me encarga o seu dedo Piquinotes Dote livro repitete La mulher nunca catacaba Nunca Queria saponha Queria pôr Queria pôr Queria pôr Mano Ficha porraza Queria pôr fumar Mantente o fumar Mantente o fumar Cantar com mim Juntos com mim Hasta a ajuda Adonaceu Ficha porraza Yo Representa Yo Yo Não B